Chance de ganhar até 50 dólares totalmente de graça, claro, se é pra ganhar, é de graça, né? Lá na Binance, então esse conteúdo, esse vídeo de hoje é pra você que primeiro tem conta na Binance e deseja tentar ganhar até 50 dólares lá na corretora Binance, ou mais, né, um pouquinho, depende da movimentação que você faz lá na corretora. Então, se você não é correntista da Binance, esse vídeo não é pra você, se você não tem interesse na Binance, não é pra você, mas antes de sair, aguenta aí, aguenta aí, antes de sair, só deixa o like aí pra gente, tá bom? Deixa um like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, vai aí e ajuda, né, com o nosso canal, com o nosso vídeo, tá bom? E aí depois, se você puder, assiste até o final pra dar aquele engajamento aí no nosso vídeo, tá bom? Então, e você que é correntista da Binance, tem um negócio bem legal que pode ganhar até 50 dólares. Era 60, mas já acabou algumas partes aí da promoção, até 50 dólares ainda tem a chance de ganhar. Fica comigo, eu já vou trazer os detalhes pra você. Olha, e adiantando, né, todos os nossos vídeos que fala, esse vídeo vai falar um pouco, né, se você quiser ganhar um pouco mais, tem que comprar algumas moedas na Binance. Já quero dizer que esse vídeo não é indicação, não é orientação pra você tá comprando criptomoedas, tá bom? Tem as missões lá que não precisa gastar nada, mas tem as missões lá que precisa gastar alguma besteirinha, né, lá na Binance, tá bom? Então eu tô orientando, indicando ninguém a gastar o seu dinheiro, tá bom? Apenas se você é correntista da Binance, se você tem movimentação bem corrente lá, você pode tá perdendo essa oportunidade de tá recebendo até 50 dólares aí na sua conta lá na Binance, tá bom? Então vem comigo que eu já vou lhe mostrar como tá funcionando essa promoção. Então, a promoção da Binance é essa aqui, Quest to Earn, Quest to Earn, Complete Task to Receive Up to 60 Dólares. Vamos traduzir esse negócio aqui, né, ficar falando inglês aqui. Então, a missão para ganhar, concluo as tarefas para receber até 60 dólares, término da atividade dia 16 de outubro. Então, vai até o dia 16 de outubro, hoje são 3 de outubro, até o dia 16 tem mais 13 dias aí para estar participando, se você se interessar, você tem conta na Binance, você movimenta na Binance, você compra moeda na Binance e etc. Tá, você pode concorrer a essa premiação aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai clicar no link que eu vou deixar aí para você, tá? Não é link de indicação, tá bom? Não estou ganhando nada com isso. Você vai clicar, vai vir para essa tela aqui, ó, para você fazer o login. Você vai fazer o login aqui na Binance. Quando fizer o login, vai vir para essa tela aqui. Recompensas de até 60 dólares, entrar. O que você vai fazer? Apenas clicar aqui em entrar. E aí vamos ver quais são as missões que tem que fazer para começar a ganhar. Então, eu coloquei entrar, vocês viram que eu me inscrevi aqui, apareceu uma mensagenzinha que eu estou inscrito. E aí tem comece a missão. Então, começar a missão vai vir para cá, né? E aqui tem as missões para estar fazendo. Por que eu falei que não dá mais 60? Porque essa de 3 aqui, já acabou. Tem mais, ó, total disponível. Aliás, essa de 3 não, essa aqui. Essa de 5 e essa de 2 aqui, ó. Disponível 0. Essa aqui, para fazer uma negociação de pelo menos 10 dólares em quipto moeda aqui na Binance. E quando eu falei, né, que às vezes precisa investir, mas essa aqui não dá mais. Mas você pode fazer ela ainda, para você concorrer a esses 10 dólares aqui, tá? Então, se você mesmo assim quiser fazer, se você faz negociações na Binance que concorrem, né, com frequência, aproveita e faz por aqui, ó. Vem aqui, negocie criptomoedas. Então, você pode fazer a negociação aqui de 10 dólares e já cumpra essa missão aqui. A outra é essa aqui. Leia nosso artigo sobre as 10 principais ferramentas de criptografia da Binance. E aí, você pode ganhar 2 dólares em BNB aqui na Binance. Também acabou. Todo mundo já foi, já leu tudo, né, e aqui não dá mais. Se eu clicar, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Todas as recompensas já foram clamadas. Então, chegue cedo da próxima vez. Você ainda pode completar a missão e concorrer ao ver no final. Você pode ainda clicar no Aprenda e Ganhe e concorrer a esses 10 aqui, tá? Porque esses 10 aqui, ele é desbloqueado quando você cumpre, ó, as 4 missões. Cumpre as 4, então desbloqueia esses 10 dólares aqui pra você reivindicar a recompensa. E quais são as outras duas? Essa aqui, você pode ganhar até 40 dólares. Como você vai ganhar? Convidando pessoas. Você convida os amigos, pega o seu link da Binance. Inclusive, eu vou deixar o meu aí embaixo, caso você, né, queira se inscrever. E aí, pra cada amigo que se inscrever e fazer a verificação do KYC com sucesso, cada amigo você ganha 4 dólares. Então, até 10. Então, até 10 amigos, você pode chegar a 40 dólares. Então, é aquela questão de convite, né? Convida as pessoas, convida uma, convida a outra, vai convidando. E aí, se amigo se inscrever e fizer o KYC corretinho, você ganha aqui 4 dólares. Ainda tem 54 mil vagas, ó. Tem muita gente, muita vaga ainda pra estar concorrendo aqui. Isso aqui é fácil. Só convidar a pessoa, não precisa gastar nada. Essa aqui, precisa, então, comprar pelo menos 10 dólares em criptomoedas aqui com cartão bancário. Né? Então, use um cartão bancário para comprar pelo menos 10 dólares. E aí, se você fizer essa missão, e aí são mais 3 dólares aqui de prêmio. Ainda tem 3.483 vagas pra estar fazendo aí, tá bom? Então, essas duas missões estão ativas. Essa aqui é a mais simples, né? Você só convidar pessoas, e aí a pessoa tem que se cadastrar, tem que fazer o KYC. E aí, 4 doletazinha aqui para você. Essa aqui já acabou, essa já acabou. Mas se você fizer essas duas, as quatro, e cumprir, libera essa de 10 aqui que você tá fazendo. Então, na promoção aqui da Binance, recompensas de até 60 dólares em BNB para você ganhar. Não dá mais 60, né? Vocês viram. Porque 7 aqui já não dá mais. Pode dar até 53, que é 43 aqui, mais 10 daqui. Então, você tem que contar na Binance? Você é um usuário ativo na Binance? Já vem aqui, ó. Ah, eu compro moedas de vez em quando. Já compra por aqui, ó. Já fica ganhando. Já tem essa recompensa aqui de 3. Ah, eu faço negociação de criptomoedas dentro da corretora. Já faz por aqui, ó. Já ganha mais 5 aqui, tá bom? Aliás, não ganha mais, né? Não, não. Não ganha mais. Mas libera para ganhar esses 10 aqui, né? Então, e ler esses documentos aqui que já libera para você fazer os 4 aqui, tá bom? Então, corre lá. Se você gostou e você tem negócios dentro da Binance, pode ser, né? Então, que dê bem aqui para você estar ganhando essa premiação aqui de 5, 40, mais 3, mais 10. Quem sabe não dá certo, tá bom? E é isso. Para você que tem negócios dentro da Binance, é a mão na roda, né? Já dá para tentar ganhar ali aquelas doletazinhas ali em BNB. Se você não tem conta e deseja criar uma conta, eu vou deixar o link aí. Se você desejar criar e começar a convidar pessoas também. Lembre-se que para ativar, então, ganhar os 4 dólares, precisa se inscrever, fazer o KYC. A pessoa que você indicar precisa, então, passar por essas etapas aí. Tá, mas é uma novidade aí, é uma oportunidade e é mais um tema que a gente traz aqui no canal para você que tem Binance e que faz negociação lá. Espero que você tenha gostado. Se você não tem e ficou até aqui, ó, muitíssimo obrigado por prestigiar aí o nosso vídeo e o nosso canal. Aproveita e não sai sem deixar o seu like também. E se você não é inscrito e está assistindo a gente até aqui, muito obrigado também. Se inscreve no canal para não perder as nossas novidades diariamente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!